E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos voltar a falar dos upgrades que nós temos para o nosso jogo e dessa vez nós vamos falar de um upgrade que é específico para a facção dos rebeldes que são os Astromex. Certo pessoal, como eu sempre digo, os upgrades sempre trazem grandes vantagens para você durante o jogo e os Astromecânicos para a facção rebelde não são diferentes. No caso, não são todas as naves que podem receber os Astromecânicos, somente algumas. Tem algumas delas aqui na minha frente, por exemplo, a E-Wing pode receber os Astromecânicos, ou um Astromecânico, no caso é só um. Nós temos aí a T-65, a Ex-Wing mais antiga, e também a T-70, que é a sucessora dela, que pode receber esse upgrade. A Y-Wing e a mais nova, que saiu faz pouco tempo, que é a ARC-170, tá certo? Atualmente são essas naves que podem receber esse upgrade. No caso, vamos falar aí de um pouco menos para o melhor, que seria o melhor Astromecânico, na minha opinião. Vamos mostrando aí os top 5, portanto. Então vamos lá, vamos ao primeiro. Primeiro aí, na minha opinião, que surge para nós, para a facção rebelde, que é bem interessante, bastante legal para você colocar nas suas naves, é esse cara aqui, que é o R5-P9. Olha só a ilustraçãozinha aqui, do robozinho, o R5-P9. Aqui, ele custa 3 pontinhos. Ele vem lá no transporte rebelde, né, esse Astromec aqui, juntamente lá, porque no transporte rebelde você também tem uma X-Wing, né, vindo no pacotinho lá. Então, ó, o que ele faz? No final da fase de combate, você pode gastar uma de suas fichas de foco para recuperar um escudo, até o seu valor de escudo. Esses Astromecs, né, no caso o R5-P9 também, né, trazem algumas vantagens, que seria a de recuperação, regeneração, na verdade, dos escudos, né. Essa é uma habilidade bem, bem legal aí dos rebeldes, né, trabalha bastante com regeneração, não só necessariamente com os Astromecânicos, mas também com algumas habilidades de pilotos por aí, tá certo? Então, a facção rebelde é craque em recuperar os seus escudos e o R5-P9 ajuda bastante nessa missão, né. No caso, ele comba bastante com a habilidade do Paul Dameron, né, a qual você mantém o foco lá para a modificação dos seus dados, né, e aí, consequentemente, você gasta esse foco no final lá da fase de combate, quando todo mundo já atacou, e você acaba recuperando um escudo, né. Torna aí as naves bastante duráveis, e esse combinho com o Paul Dameron é bem, bem legal, não somente com ele, mas com outras naves também, é que fica um pouco mais inviável, né, por conta de você acabar gastando foco no seu ataque, por exemplo, né, ou até na sua própria defesa. Podemos pensar assim, caso isso seja mais vantajoso do que apenas recuperar um único escudo, tá certo? Mas tem a possibilidade de você colocar lá esse upgrade, pensando na ARC, por exemplo, que permite a colocação de uma tripulação, né, um crew lá, por exemplo, como o especialista em reconhecimento, né, o Recon Specialist, né, no inglês lá, a qual você tem a possibilidade, quando você faz um foco, você faz dois, né, você ganha duas fichas de foco lá, então uma você pode gastar no ataque ou na defesa, e a outra você mantém para recuperar aí o seu escudo, tá certo? Então, o R5-P9 aí é o primeiro, é o quinto astromech, na minha opinião aí, para sua facção rebelde, para seus esquadrões, tá certo? Muito bom aí o R5-P9. O outro cara que vai aparecer aqui pra nós, ó, é esse aqui, esse bonitinho que aparece aí no novo filme do The Force Awakens, no Despertar da Força, e também vem lá no Core 7 novo, né, do Despertar da Força, que é o BB-8, né, ele custa aí dois pontos, e a habilidade dele é a seguinte, ó, quando você revelar uma manobra verde, você pode realizar uma ação gratuita de pirueta, bem, bem legal, torna aí as naves bastante móveis, né, pensando que algumas delas não tem essa mobilidade lá muito elevada, por exemplo, a X-Wing, a própria Y-Wing, né, a E aí ela já é um pouco mais móvel, né, do que as demais, então o BB-8 aí é bem interessante pra tornar a sua nave, deixa eu dar o foco aqui, dar o foco, aí, deixá-la mais móvel, porque você pode fazer uma ação gratuita de pirueta, né, então, você pode combar o BB-8 aqui com uma das cartas que eu já até mencionei aí, se você não viu, dê uma olhada lá nos top upgrades de Elite, né, que é o push the limit, ou forçar o limite, por quê, né, você vai revelar uma manobra verde, certo, revelou uma manobra verde, aí você pode aí fazer uma ação, tá vendo, é uma ação de pirueta com o, por conta do BB-8, né, então você faz uma ação de pirueta, de pirueta, desculpa pela habilidade aqui que o BB-8 lhe concede, né, fez uma ação, você ativa o push the limit, que ele ativa após você fazer uma ação, né, você pode fazer uma outra ação que está lá na sua barra de ações, então você faz uma outra ação, por exemplo, um foco, por exemplo, e pela descrição lá do push the limit, né, você vai ficar estressado, você vai ganhar um estresse, só que como você revelou uma manobra verde, você nem a fez ainda, então você vai fazer a ação de pirueta do BB-8, vai fazer uma ação lá pelo trigger que deu do push the limit, você vai estressar, aí sim você vai fazer a sua manobra verde, vai limpar o seu estresse, e aí depois você vai para a parte a qual você faz uma ação aí, né, momento a qual você faz uma ação, então você tem a possibilidade de fazer três ações com o BB-8 aqui, muito, muito, muito legal, já joguei com o BB-8 na T-70, juntamente com o Paul Dameron, já joguei aí numa, numa das construções, né, com a Ark-170, com a Nora, que é uma, Nora, 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 não sei exatamente como é que fala, se os nobes são bem complicados aí, e torna ela também bastante móvel, bem, bem legal de você jogar, então o BB-8 é uma carta aí que é muito interessante para as naves rebeldes, principalmente por conta aí do seu combinho com o push the limit ou forçar o limite, então na minha opinião aí ele é o quarto, o quarto upgrade aí de astromech mais legal que nós temos para o X-Wing. O terceiro aí na ordem, né, seria esse daqui, esse cara aqui é muito legal, cara, deixa eu dar uma foca aqui, exatamente, é o R4-D6 aqui, ó, custa aí apenas um pontinho, né, e ele fala o seguinte, ó, quando você for atingido por um ataque, e houver aí menos de três resultados de dano, né, não cancelados, você pode escolher cancelar estes resultados até restarem dois apenas, para cada resultado cancelado, desta forma você recebe uma ficha de estresse. Bom, como é que ele vai funcionar, né, se você tiver ele equipado numa nave, vamos supor que você leva uma cacetada lá de uma nave, sei lá, seis dados, esse cara aqui tá seis de dano, você fala, meu Deus do céu, você é capaz de destruir aí, por exemplo, uma E-Wing, uma X-Wing muito facilmente, uma Y até que aguenta aí, mas ela vai sair bem baleada, mas essas duas aqui tadinhas não vão aguentar o tranco. E aí, o que que acontece, né, você simplesmente perderia a nave, mas, né, com o R4-D6, deixa eu dar o foco aqui, foca isso, você vai cancelar todos os outros dados, se você quiser, né, você pode, pode ou não fazer isso, né, que ele coloca aqui, ó, você pode, né, então você tem a opção, não é, é, você não precisa necessariamente fazer isso, então você pode cancelar, mas na maioria dos casos é bem bom você fazer isso, né, é bem interessante aí você fazer isso. Então, você cancela, ó, por exemplo, tomou seis, ah, ah, danos, né, aí você cancela, cancela todos aqueles danos até sobrar dois, então você vai se cancelar quatro danos aí que seriam dados na sua nave, e você vai tomar apenas dois deles. Os outros quatro que você cancelou vão ser convertidos aí para quatro fichas de estresse, tá certo? Tudo bem, é bem complicado aí você ficar com quatro fichas de estresse no jogo, porque isso não lhe permite mais fazer ações, e você vai ter que fazer aí quatro manobras verdes, isso se não tiver uma outra habilidade que limpe e melhora aí o estresse, né, então tem que fazer quatro manobras verdes para você poder voltar a fazer ação com aquela nave no jogo, né, mas de qualquer forma a sua nave se mantém viva, e isso é bastante interessante aí para evitar uma grande quantidade de dano mirada à sua nave, tá certo? Isso como bastante com o Biggs, né, lá o piloto da T-65, que serve aí para a proteção do esquadrão. Então você dá uma durabilidade muito maior para ele, né, protegendo as suas outras naves, elas vão continuar atacando, né, a função do Biggs necessariamente não é de ataque, sim de proteger as outras naves, então o Biggs lá vai ficar tancando, vai ficar segurando esses ataques, enquanto as outras naves aí fazem um serviço sujo, né, dão lá dano e malham lá as naves do seu oponente, tá certo? Então o R4-D6 bem legal aí, não só no Biggs, eu já joguei em outras naves aí, já joguei também com a Ark, né, num piloto lá de menor perícia, eu não lembro exatamente qual é o nome dele, acho que é o Brylin, alguma coisa do tipo, depois até coloco o nome aqui embaixo para vocês, tá bom, qual é o piloto aí específico, tá certo? Mas se não me engano é o de perícia 3, é o último lá da Ark, porque ele tem uma habilidade de jogar um dado depois, né, e você acabar retirando aí um estresse adicional, você pode fazer uma nobra verde, tira um estresse, aí você joga lá um dado, você sai um resultado de dano, você tira mais um estresse aí, né, então você consegue tirar dois estresses, por exemplo, por turno, né, então é mais fácil de você limpar os estresses com a Ark aí, por exemplo, né, esse piloto da Ark, e não só no Biggs, você pode usar para qualquer naves, mas eu estou mencionando aí alguns deles que combam melhor com ela, tá, o R4-D6 vem também lá no transporte rebelde, tá certo? Então esse aqui seria, esse upgrade, né, seria o terceiro, na minha opinião. Bom, qual é o quarto aí? O quarto é o queridinho de todos, né, se não, o mais queridinho de todos, né, que é esse cara aqui, que é o R2-D2, cara, esse cara vem lá no primeiro Core 7, no Core 7 básico, e olha, cara, já tá aí, ó, no jogo há muito, 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 muito tempo, porque a habilidade dele é muito boa, da mesma forma também que do R5-P9 lá, mas ele custa um pouco mais, né, 4 pontos, e o que que o R2 faz aí, ó? Após executar uma manobra verde, você pode recuperar um escudo até o seu valor de escudo, então, de novo, mais um astromec aí para regeneração, voltar aí os seus escudos, então você pode ter, por exemplo, o R5-P9, o R2-D2 no esquadrão você tem duas naves que regeneram, isso é muito legal, dá uma dificuldade maior lá para o seu oponente em abater as suas naves, né, então o R2-D2 aí, bastante legal, bastante legal mesmo, já joguei muito com o R2-D2, e ele comba muito com esse cara que tá aqui, ó, que aqui, cadê aqui, ó, deixa eu ver se consegue, consigo mostrar o nome desse cara, opa, foca, 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 isso aqui é o Kohan Horn, cara, colocando aí o R2 no Kohan Horn, nossa senhora, no Kohan Horn, desculpa aí, né, você torna a nave muito, muito mais durável, né, então você consegue recuperar escudo, ele ataca muito, muito forte, né, ele pode dar dois ataques aí no mesmo turno, o Kohan, a da E-Wing, é uma nave bem legal de se jogar, frágil, mas bem legal de se jogar, se souber jogar com ela, cara, você faz um estrago absurdo, e o R2 aí é um upgrade que cai muito bem para o Kohan Horn aí, por exemplo, um dos combinhos, né, ela chega a ser um combinho, né, é mais para facilitar aí, ajudar na durabilidade da nave, tá certo? R2, D2, desde lá do Core 7, frequentando aí as mesas de jogo do X-Wing, tá certo? Então uma nave, desculpa, um upgrade aí, muito utilizado e muito legal, o R2 cumpre com a sua função, não é verdade? O que ele mais sabe fazer aí, se eu pensar durante os filmes, é ajudar a galera a consertar as coisas e resolver problemas, então o R2 vai fazer a mesma coisa para você no jogo, tá bom? Ele é um pouco carinho, mas vale a pena o R2, D2 aí aparecer no seu esquadrão, poder de regeneração rebelde, muito louco, é isso aí. E o último, cara, aí na minha opinião, que seria o top, top dos upgrades aí de Astromech, para o R2, cara, eu gosto muito do R2, o R2 para mim é um dos melhores, como eu mencionei aí, tá no segundo lugar, mas esse aqui, cara, dá um trabalho tremendo para o seu oponente, cara, quando você está jogando com ele, é muito legal, mas quando você está jogando contra, isso dá uma dor de cabeça, que é esse cara aqui, que é o R3, A2, para mim, esse Astromech, é o melhor, é o primeiro aqui, porque ele custa barato, e o que ele faz, é complicado, vamos dar uma olhada aqui, ao declarar o alvo do seu ataque, se o defensor estiver dentro do seu arco de tiro, você pode receber uma ficha de estresse, para colocar uma ficha de estresse no defensor, você fala, pô, mas qual é a vantagem que eu levo nisso, eu vou receber um estresse, vou dar um estresse no cara, vou ficar estressado, e isso aqui traz uma vantagem muito grande, por quê? Dar estresse em alguém, ou em uma nave no caso, significa limitar as ações, limitar, não, não deixar com que o cara faça ações, no caso, uma nave inimiga faça alguma ação, e consequentemente, limita a movimentação da nave inimiga no próximo turno, porque ele tem que limpar o estresse, para poder fazer uma ação, então ele tem que fazer lá uma manobra verde, para poder fazer uma ação, então, de certa forma, você vai conseguir aí prever, mais ou menos, a movimentação da nave inimiga, porque, se você conhecer aí, as manobras da nave inimiga, saber, olha, ele só pode fazer um para frente verde, quais são as verdes, na verdade, que ele tem, ele tem um leve, e tem um para frente verde, nas suas manobras, então você, pô, ele só pode fazer isso, aquilo, para limpar o estresse, mas, se ele não fizer, ele tem as outras manobras, mas, de qualquer jeito, ele não vai fazer ação, então, é muito legal aí, o R3 A2, tá certo? Para, é, segurar aí, né, as naves inimigas, na verdade, evitar com que elas façam ações, se você for pegar um piloto ace, né, como o Kohan, por exemplo, ou até, ah, para, naves imperiais, né, por pegar lá, por exemplo, um Sontifel, se você for pegar, no exemplo, da Skory Vilania, Frenhal, e assim por diante, tem uma série de pilotos aí, que são, ah, aces, né, que são únicos, que tem uma habilidade muito legal aí, eles dependem muito das ações, né, então, se você limitar as ações desses caras, é praticamente, vai dar a luz à morte, né, então, se você consegue dar um estresse nesses caras, ou mais de um, que eu já vou falar sobre isso, né, você consegue, ah, praticamente derrubar aquela nave, certo? Só se posicionar bem, você, aniquila aquela nave rapidamente, porque eles dependem muito das ações, né, por exemplo, o Sontifel, ele depende muito do foco dele, ele depende muito das ações, para sair do arco e tal, se ele perde essas ações, ele fica extremamente vulnerável, e aí, com o R3 A2, é muito legal, certo? Por conta disso, de você, é um instrumento de controle, durante o jogo aí, não, ah, um combo bem legal do R3 A2, é justamente com essa, bonitinha dessa nave aqui, que é a Y-Wing, por quê? A Y-Wing, ela recebeu depois, mais para frente, um título, que vem lá na expansão, do Most Wanted, da Escora e Vilania, que é um título dela, que é o BTL, né, e o título dela diz o seguinte, que você pode, depois de efetuar aí, um ataque com a arma primária, que é essa aqui, que você faz com o arco da frente, você pode fazer um ataque, com uma arma secundária, só que essa arma secundária, só pode ser feita aí, com o seu arco também, aqui o frontal, não, não pode mais ser, 360, então na verdade, você trava a sua arma secundária, né, a arma secundária, que é em torre aqui da Y, ela pode atacar 360, mas com esse título, você trava a torre aqui para frente, né, para o arco frontal da Y-Wing, mas você tem dois ataques, durante o turno, e aí o que que acontece? Se você tiver esse R3-A2 aqui, na Y-Wing, nesse caso, com esse BTL, que seria o título dela, você pode dar dois estresses, estresses na nave inimiga, no seu oponente aí, então imagina um cara que depende das ações, com duas fichas de estresse, cara, acabou, acabou o jogo para aquele cara lá, então, o seu inimigo vai pensar muito, 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 e de bater de frente, com esse carinha aqui, então, instrumento de controle, extremamente poderoso, para a facção rebelde aí, não só para a Y-Wing, já joguei com o R3-A2 também, de novo lá na ARC, né, eu gosto bastante da ARC aí, uma nave bem legal de se jogar, né, então dá para você usar de novo, naquele outro piloto lá, que eu esqueci o nome, que eu acho que é o Brylen, ele vai aparecer aí para vocês também, a qual você pode colocar, além do R3-A2, lá você não tem a possibilidade de fazer dois ataques, mas você pode usar um outro, que é um upgrade aí de tripulação, que é um tático, né, um tactício no inglês lá, que também dá um stress aí, a range 2, né, se a nave tiver a range 2 dentro do seu ARC, você dá um stress, então você pode dar dois stress com o R3-A2, e com o tactício aí, né, então, cara, esse upgrade aqui, dá uma confusão, dá uma dor de cabeça absurda, já perdi naves, quando eu jogava, jogo aí de império também, obviamente, né, mas, não é mais de rebelde, mas quando eu jogava de império, ela jogava com o som de tiro, cara, pegava, dava um stress, pronto, acabou, já era, tchau som de tiro, tchau outros caras aí, que precisam das ações, então, na minha opinião, R3-A2 é o melhor astromech do nosso jogo, para a facção rebelde, ele vem lá no transporte rebelde, beleza, queridões, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse top 5, da mesma forma, né, quais são aí os melhores astromechs para vocês, não tem muitas opções ainda para a facção rebelde, né, são só alguns aí, mas dá para fazer um top 5 bem legal, com esses caras bem interessantes, esses robozinhos que ajudam muito, muito, muito no nosso jogo, e com as nossas naves bem legais, para a facção rebelde, é isso aí galera, valeu pela atenção de vocês, e até a próxima, tchau. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti